Bate na mão para a mão, bate na mão para a mão Bate na mão para a mão E quem é da mão e não é do castarulha Bate na mão para a mão, bate na mão para a mão Agora que eu não sou o futebol, quem gosta das nossas variadas Todas as mãos com vocês pra cima, por favor Todas as mãos com vocês pra cima Pode acender o celular que não tem hora Pode acender o celular que vocês façam a luz E aí, vamos a partir de agora Atenção, todo mundo já manda uma mão ver Atenção, todo mundo já manda uma mão E aí, vamos a partir de agora